Tem um videozinho pra gente ver? Videozinho! Videozinho! Tem videozinho, Negrão! Véio, eu gosto de videozinho. Me dá 25 centavos, Negrão! Videozinho, véio, eu gosto de videozinho. Vártaro, qual que tu quer? Não tenho vários aqui, né? A gente tem uma sequência bizarra. Nova modalidade esportiva, boxe dentro da cabine telefônica. Caralho! É uma baita ideia, cara. Não tem ideia pra toa. Olha ali! Foi! Foi! E foi! Porrada! Toma! É óbvio que é na Rússia, né, cara? Mas você tá na mochina, na mochina! Passiva na mochina! Pronto! Marchou! Um marchou! Não, mas ali o cara tem mais poder de recuperação também, né? Porque não cai, ó. Tem sim. Ele vai tomar um joelhéço na fússia. Não pode, velho. Acho que é só mão, né? Cara, os russos são os inventores. São maravilhosos, né, cara? São os inventores. E eu acho que eu não sobreviveria na russa. É que o bom da cabine, que é uma cabine pequenininha... A primeira festa gay que eu fosse, os caras... Não, sabe o que acontece nessa cabine? É bom porque não tem mata-cobras, não tem espaço pra mata-cobras. Sim, é tudo curtinho, né? É tudo curtinho. É uns cruzadinhos, né? Tudo curtinho, tudo curtinho.